Bonito Água mole na pedra bateu Que tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável ficou Foi por amor Foi aquele esmigo de cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressou a família Pois tudo menos isso que chamam De amor não é impedido Nem nada amagada Nem quer casar comigo Nem mesmo mais nada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por convivência E da carência Ah Ah Água mole na pedra Bateu, de tão dura a pedra Cedeu, ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou, não foi por amor Banhar aquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão pra família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve medido Nem guarda abocada Nem quer casar comigo Primeiro na escada Em nome da solitão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Mas não foi por amor Não foi por amor Não foi por amor Em nome da solitão